Aplausos Qual é que é no bagulho, rapá? Sou sujeito homem, rapá Cheguei lá com a camarada lá, o camarada chegou lá pra mim Falei, demorou, irmão Vamos fortalecer uma foda bacana aí O cara, porra, demorou na hora, deixa eu ver qual é a situação aí Porra, na hora o cara botou pra fora Falei, qual é que é, meu irmão? Vai ficar fazendo miserinha pra mim, rapá? Tu tá maluco, rapá? Fazer miserinha de peru pra mim, rapá? Tu quer morrer? O cara, não, porra, que maneiro, rapá O traço tem 17 centímetros pra cima de mim, rapá Tô papai, detestino a cara do vagabundo, que eu sou sujeito homem, rapá Meu negócio é o quê? Negócio é nem como mulherzinha, não Mulherzinha fica cheio de caô Ah, não, porra, tá doendo ao caralho Mexe essa porra no seco, meu irmão Mexe essa porra aqui Mexe essa parada aí, meu irmão Tá ligado? O bagulho lá tá frenético, meu irmão Camarada chegou lá, tá ligado? O camarada chegou na pavela pra conseguir uma situação lá Falei, demorou, irmão O maluco lá que tava organizando a paceta da par lá Falei, demorou, chega aí, já é Vamos lá, pô, meu irmão, camarada bombando na moral Pá, pá Porra, de frente, de porra, costa, frango assado, ladinho Dormimos junto Porra, conchinha Acordou no outro dia, o cara chega pra mim e fala Pô, vamos fazer um troca-troca Falei, qual é que é, meu irmão? O bagulho aqui é frenético, meu irmão Eu sou passivo, rapá No bagulho, rapá Eu gosto da meu lombo, rapá Que negócio de troca-troca, tu acha que eu vou querer me... E qual é que é, meu irmão? Tá, porra Tá de bobeira, detrecheiro pra alto, vagabundo correu Que eu sou sujeito homem, eu sou macho pra caralho Agora eu vou falar na moral Eu não tô conseguindo me concentrar não, parceiro Tá de perna aberta aqui, maior volumão Na moral, irmão Qual é que é? Porra, tô no depoimento aqui na situação, meu irmão Porra Tá afim de ganhar um classe A? Tem Playstation 3 já? Tem Iphone? Iphone, iPod, tem? Tá afim, parceiro? Vamos lá, depois Chega na situação Agora eu vou te falar na moral Eu tava na situação Porque eu sou macho pra caralho Comigo não tem caosinho, não Eu sou macho pra caralho 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 mesmo, parceiro Tá na situação lá O camarada chegou pra mim, meu irmão No meio da situação Camarada do nada Ficou de palmolecência Falei, meu irmão Como é que tu não se garante Chega pra mim de palmolecência, rapaz? Tu tá mal... Ai, meu irmão Na moral Cruza as pernas aí Cruza as pernas Que eu tô ficando arrepiado Aqui nessa porra Filha da puta Deixa eu botar pra me pegar, hein, irmão Comigo não tem caosinho, não, hein, parceiro Agora é o seguinte Se você chegar lá junto comigo Pra querer me apanhar na moral Ficar de palmolecência Fazendo miserinha de piroca pra mim É três tiros na tua cara Não, 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 não Ah, que bom Não, não, comece aí